Estamos aí, ele quer contar a história, ele quer contar a história nos mínimos detalhes Já são seis minutos, mãe, o que é isso? Não mãe, quando a coisa é legal, é, faça rápido Vou começar de uma forma um pouquinho diferente hoje E eu tô aqui com a minha aguinha, aguinha com limão, desintoxicante E eu tenho um desafio pra fazer, desafio do sábado Aqui ó, quatro fatias, quatro, tem três Ixi, só tenho três Vocês tem que escolher um entre vocês pra não participar, sem saber qual é o desafio A gente chupa todos os limãos Quem vai ficar de fora do desafio? O Miguel Eu não Pedro, você Tu não sabe se ele vai perder Eu tenho que participar do vídeo Eu tenho uma foto, não, não, é nosso, domingo literalmente é o meu dia Fazer o seguinte, é, pedra, papel e tesoura Quem sair? Não, zero em um Quem sair? Zero em um Tá, tá bom, vai, vamos Zero em um Zero em um Quem sair, sim Bem aqui ó, na frente da tela Zero em um Bora? Zero em um Não deu pra ver o teu Quem é que saiu? Ó, um, um, zero O Dani saiu Ok, o Dani participa Para o ímpar, Pedro e Miguel Paz Promete os dois Promete, jura jurandinho que não vai ficar tristinho o que for fora Jura jurandinho que não vai ficar tristinho o que for fora Eu escolhi ímpar O Pedro não tá aparecendo e Miguel você tá de costas pra cá Eu escolhi ímpar Não, não tem problema não Não, peraí, meu filho Primeiro tem que jogar o número Eu vou falar um, dois, três e cada um joga um número na mão Um, dois e três Não deu Fecha a mão, fecha a mão, tem que ser junto Um, dois e três Par ou ímpar, par ou ímpar, par ou ímpar, par Eu fiz fazer par O Miguel saiu, então ele fica Não Eu saí, eu fiquei Não, par ou ímpar ganha quem ganha, filho Não, mãe, eu saí, eu fiquei Não, vamos de novo Mas isso foi no pedra, papel e tesoura Zero em um, na verdade Par ou ímpar é diferente Miguel, mas a mamãe vai fazer um desafio só pra você no próximo dia Miguel, de frente aqui Eu dou meu limão pra ele, assim, eu não faço cara feia Não O desafio é o seguinte Tem que chupar o limão Interpretando uma cara de quem tá comendo sorvete E assim, quem tá aí vendo Não sabe como é que é a cara deles quando estão comendo sorvete Mas eu sei Eu sei, eu fico assim E aí, quem quiser participar e dizer de quem ganhou, né Assim, quem ganhou a melhor interpretação É, pode ficar à vontade E o prêmio pro ganhador, pro vencedor vai ser Sábado que vem vai escolher o roteiro do dia Tudo Se quiser ficar deitado, o dia todo fica Se quiser ficar jogando no celular, fica Se quiser fazer um passeio Eu não vou fazer cara feia Não vou fazer cara feia Bom, um, dois, três Quem é o primeiro a começar? Pedro Pode ser, Pedro? Vai assim na ordem Aqui tem que focar mais Tem que focar mais Tá muito bom Tem que comer tudo de uma vez Mãe, tá bem pretinho É, come Tá pretinho, mãe É uma delícia, né Não me parece que tá com uma cara de quem tô comendo sorvete Se eu tivesse do outro lado, pra ser sincera Eu não votar, você não ganharia meu voto E aí, vamos, rapaz Eu não quero comer Ah, perdeu já Não, Daniela perdeu já O Pedro também vai ter voto aí Porque ele teve coragem Daniel Vamos mirar Nossa, que bom Vamos Vamos Pedro, não faça isso Tá Que delícia Raspei meu limão Não, tem que comer também Até a casca Não, tem que comer o gomo Ah Eu já não sei Não, tá comendo, né? Eu, como uma boa gaúcha Lá da fronteira, tchê Me acostumei a brincar debaixo de um pé de limão E comer não só limão, mas também lima E também comi muito limão com sal Então eu não me amedronto com um saborzinho de azedo E certamente não farei uma cara feia Porque sábado, quem vai escolher sou eu Olha, já fez Eu quero que vocês parem Teve uma parte que ela fez Ela olhou pro lado assim Como uma cara Eu sei que todo mundo que tá aí vai saber votar direitinho Você não vai cortar Tá que não É Tô vendo Então tá Vídeo de hoje O meu voto é em mim Pedro, sinceramente, sinceramente Quem tu vota? Em quem comeu até o bagaço do limão Ou quem tá aí até agora Em ninharia aí com esse bagacinho ali Mas eu tô comendo Eu votaria na minha mãe Porque ela não fez cara feia E nem fez cara de quem tá comendo sorvete Bom, então chegamos a um acordo Que eu voto em mim mesma Porque eu sei que eu comi Eu e ela não fez cara feia Mas eu e ela também não fez cara De quem tá adorando comer sorvete E nós vamos terminar a resenha Hoje não vai dar pra terminar, né Mas nós vamos tentar o máximo possível Concluir esse livro Para quem mandou e-mail Perguntando aí o porquê da pausa dos vídeos Muito trabalho Provas de final de ano Dos meus meninos Provas de aluno Então muita correria, né Muitos alunos também Nesse final de ano Procurando o meu trabalho Então não foi possível Mas agora nós estamos aqui Nós temos poucos vídeos Até encerrar o ano E eu não sei se nós vamos conseguir Manter aquele critério Que foi proposto Toda terça, quinta e domingo Mas hoje vai ter um vídeo no ar aí Espero que todo mundo goste Então vamos se divertir, tá? Bora lá, Dani? Então nós paramos no capítulo 28, eu acho 28? Então vamos lá Ah, mãe, mas a gente ia fazer um vídeo E só pagou, né? Não, filha É que... Vamos... É a partir daqui Tá Bora lá Bora que tá rodando ali o tempo E nós temos pouco, pô Não se apega muito agora Nos detalhes, Dani Vou ter que dizer isso Porque nós temos como objetivo Terminar esse ano Alguém tá servido aí? Alguém tá servido aí? Alguém com limão? Eu quero Eu comi a casca sem querer Toma aí Toma um golão aí Mas bate Não Vai lá Quando você come a casca do limão É melhor do... É pior do que comer... Do que tomar água do limão Então nesse momento A água de limão vira água pra você Bora Capítulo 28 Continuando O Victor E a Octavia Eles estavam conversando lá, né? Aí a Octavia mostra os pais dela de novo Essa é a minha garota A melhor A melhor A melhor A melhor das melhores Melhor do que a melhor das melhores Entre todas as melhores Que são melhores Que as melhores vezes o infinito Aí ela fala Que não aguenta mais os pais dela Porque se vocês não sabem Não assistiram Os vídeos A sequência, né? Dos vídeos A Octavia Ela é filha de super-heróis Mas só que ela é uma garota malvada Aí ela fala lá Todo um plano Que vai abrir berreiro No restaurante Aí ele pensa bem assim Isso me parece errado Como uma mentira Ele gosta de fazer tudo certinho E tem pais super-vilões Aí ele pensa no Mancha Aí ele pensa Pensa lá Que o Mancha Ele é um super-vilão Mas mesmo assim Tem um coração Que parece uma salsicha Que foi mordida de aperitivo Ok, e aí? Nossa mãe O Mancha Ele é muito carinhoso E ele acha que o coração dele É do tamanho de uma salsicha Mordida? Mordida Que estranho, né? Eu sou vegetariana Pra quem não sabe Capítulo 29 Tava lá os fãs Que ia começar a batalha Contra a senhora Tuba Aí chegou lá a fã do Mancha Aí o Mancha pediu pra ele ir embora Pediu pro Victor mandar ele embora Aí ele deu lá Uma miniatura caseira do Mancha Que quando aperta fala A Bóbora Eita, não falou nada Ah, o Mancha está aqui Ele quer o Guaraná Eu não entendi Ele sempre Teve a rima dele Que foi com o Guaraná Teve o bonequinho dele Que foi com o Guaraná Ou seja Ele é um Super-vilão que gosta de Guaraná Super-vilão que gosta de Guaraná É, mas só que ele cria manchas É Deixando aí a dica Se eu puder contribuir Com um conselho aí Não tomem muito refrigerante, não Quem não consegue ficar sem, né? Tente dosar aí Entre a mesma Ou melhor Três vezes a quantidade de água Pelo refrigerante que você toma Ou Não tome Você não está perdendo nada Continua, Dani Tá Aí gosta lá Professora Tuba Uniforme injusto Ar quente Não incluído Aviso Aviso Baixas frequências Podem acabar com os adversários Ou seja A doutora Tuba Ela usa literalmente Uma Tuba Que quando ela sopra Vai rolando 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 Até O som começa baixinho Aí ele vai ficando mais alto Até que chegar ao ponto de explodir Uma Uma abóbora Eu quero uma É pitango ou acerola? É acerola, eu acho Sério? Eu coloquei um Baixa aqui, mostra a cara Coloquei um caçador E o caçador Ele é dos tempos antigos Ele está atrás de coletas Folhas Sementes e frutos Bora moço Bora do vídeo Coloca essa parte em branco Não corta É melhor não cortar Fica melhor assim É pitonga Aí ele fala que Tipo A doutora Tuba Odeia ele Porque ele namorou A irmã dela E traiu E não traiu E deixou ela Aí Tá aqui Namorou O que foi Eu me Mexo bem Isso é mais do que Eu precisava saber Aí ele fica Conversando lá Com Sombra Sobre que A doutora Tuba Odeia o Mancha E ela tem uma arma Super poderosa De som Então Ele só pensa Se tivesse no lugar Do Mancha Victor Fragmentos de Victor Porque aquele ar Explodiu uma abóbora Então ele pensa Daquela arma Explodindo ele mesmo Entendeu Aí A batalha começou Aí como sempre Os xingamentos Eu vou ler aqui Rapidão Pra ver se eu posso ler Prepare-se para ser transportado Transformado em farelo Seu resto de pepino do mar Covarde Rejeitador de irmãs Sem chance Seu balão de gás Inchado Nerd De fanfarra escolar Meu Deus Quanto bullying É um bullying Aí começa a luta Ela assopra O Mancha Desvia Ele joga uma granada Manchadora E tem um problema A doutora Tuva Quando ela não pode assoprar Acabando nosso tempo Ela tem a mania De jogar Ah, ela é daquelas Que quando se irrita Joga o que tem na mão Não, tipo O Mancha Ele tampou Ou seja Ela não podia fazer mais som Então o que ela fez Ela jogou A única coisa Que ela podia fazer E ela ia errar Mas quem chegou Adivinhou O doutor Deplorável Para estragar A felicidade Do Mancha Ele parou A tuba no ar Com seu Raio Trator E caiu Bem na cabeça Do Mancha Aí o Mancha Ficou lá Tentando sair Aí o Mancha Tá terminando Aí o Mancha Avisa O avião espacial Informa de nuvem Tubarão Voltou Assim ele atira E começa o capítulo 30 Ok Chegamos ao capítulo 30 Eu sei Dani Ele quer Contar a história Ele quer contar a história Nos mínimos detalhes Já são seis minutos Mãe O que é isso? Não mãe Quando a coisa é legal É Passa rápido Quando eu tenho que ler o livro Por uma hora Para pegar o celular Passa Tá bom Devagar Aí quando é para ler o livro Tá bom Então nós queremos agradecer A sua presença Não esqueça de deixar o Like Ative o Sininho Se inscreva no Canal E incentive A leitura infantil E faça parte dessa família também Aqui no Youtube Muito obrigada Tchau Beijos Voltou 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 Voltou